MÚSICA MÚSICA Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil e seguindo nossa tradição de anos, hoje vamos para a degustação da nossa Ultra Strong Ale, cerveja com 10% de álcool, feitos pré-pandemia e que nesse mês vai completar 3 anos de garrafa. Todo ano a gente faz uma degustação para ver a evolução dela e algo interessante para você fazer com a sua cerveja. E vamos ver como é que ela está. Bom, linda, eu sei que ela continua um avermelhado intenso de barley wine, formação de espuma bem baixinha, vamos para o que interessa. Estou curioso como é que ficou a safra desse ano. E durante todos esses anos a gente pôde contar com a Agência do Cervejeiro para produzir esses rótulos autoadesivos para a sua cerveja, para você dar uma cara muito especial para uma cerveja que já é especial. Inclusive, quando a gente fez a primeira versão dessa cerveja Danger Zone, a Agência do Cervejeiro estava aí com a gente para produzir esses rótulos e deixar essa perigosa cerveja com uma cara convidativa. Tem link na descrição para você falar com o Arthur da Agência do Cervejeiro e fazer os seus rótulos personalizados para a sua cerveja. E agora bora para o copo. Nossa, uma intensidade aí de frutas cristalizadas, uva passa, frutas passas, um pouco de damasco, ameixa. Isso aqui lembra muito uma Dark Strong A e uma do Bell. O alcoólico não aparece no aroma. Suavizou bastante perto das primeiras versões, né? A primeira, ela mais jovem, né? Saúde! Nossa, ainda bem maltada. O álcool muito sutil. Parece que ela tem uma impressão que ela é seca, mas ao mesmo tempo muito encorpada. É meio estranho, né? Ela mudou consideravelmente porque inicialmente era uma Barley Wine, uma English Strong Ale bem lupulada, bem alcoólica. E agora parece que essas características estão mudando. Ela tá parecendo muito mais belga pela complexidade com notas de frutas cristalizadas, frutas passas, sabe? Cara, tá espetaculosa essa breja, cara. E não oxidou, né? Pelo menos não a oxidação que vai lembrar papelão, que vai lembrar parafuso, prego, sangue. Aqui a oxidação do malte trouxe essa maturação química. Ela se transformou, né? Muito da esterificação e também do acetaldeído se transformou aí em notas maravilhosas, cara. Pena que demora tantos anos para você poder degustar uma cerveja tão diferente, tão complexa, que às vezes parece mais um vinho, né? Saúde. Mas é uma cerveja para tomar com calma e aos poucos. E aí, você tem essa tradição de guardar cervejas, envelhecer elas para depois degustar no futuro? A gente aqui no canal faz isso desde a primeira Imperial Stout que a gente fez. Quando a gente tinha apenas 10 mil inscritos, eu fiz questão de guardar uma garrafa dessa cerveja comemorativa. E, enfim, a gente foi degustando ao longo de dois anos. Essa aqui, como eu guardei mais garrafas, vai ser mais interessante, porque pelo menos os próximos três anos estão garantidos. E é isso, a tradição segue firme e forte assim como o nosso canal. E para que a gente siga firme e forte por todos esses anos, considere ser membro do canal e apoiar a gente na prática através do Apoia-se ou se tornando membro aqui no YouTube. Você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos, descontos exclusivos também nos cursos do Cerveja Fácil e vai apoiar a gente de maneira proativa para que a gente consiga, durante muitos anos, trazer esse conteúdo maravilhoso e envelhecendo tão bem quanto essa cerveja. Tá bom? Um abraço e boas brejas. Cheers! Breja é para comemorar, mas comemorar com calma. Não dá para sair estourando champanhe com isso aqui. Tem que beber aos poucos. Cheers!